Donald Trump foi condenado, condenado. E agora? O que acontece? Ele disputa as próximas eleições? Ele pode disputar? E se ele disputar e ganhar? Ele pode assumir a presidência? O que acontece e mais? Qual a consequência disso para o Brasil? Qual a consequência disso para a sua vida? No vídeo de hoje eu vou te mostrar... Aliás, eu vou começar já te falando uma, tá? Uma consequência instantânea dessa condenação do Trump. De repente, você vai ver, e eu vou te mostrar aqui, toda a esquerda, inclusive a Globo, de repente, achando um absurdo a possibilidade de um condenado disputar a presidência da república de um país. Olha que mágica! Quando era o Lula, não, veja bem, quando é o Trump, você vai ver isso aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu, vou te contar exatamente todo o caso até você entender a condenação e o que acontece daqui pra frente, pra você não sair falando besteira por aí, pra você estar inteirado quando alguém te perguntar disso, beleza? E esse aqui é o vídeo perfeito, até pra eu te contar uma história, cara. Calhou do tema ser esse, que eu falei que eu ia contar hoje, que é o seguinte. Na vez que eu fui pro Rio Grande do Sul com o Jota, né? Você acompanhando meus stories, você viu meu vídeo aí. Na hora de voltar, eu ia voltar por Caxias do Sul. E no dia que eu fui pegar o voo, deu uma ventaninha lá, deu um problema, não, não, cancelou tudo. E aí a menina do aeroporto até falou, olha cara, você pode até tentar pegar o mesmo voo amanhã, mas também pode ser que cancele. O que que eu fiz? Eu aluguei um carro e fui de carro, de Caxias, até Florianópolis, pegar um voo em Florianópolis. Foram mais de sete horas de viagem, eu e meu amigo Jota, e nós fomos lá cantando várias canções. O fato é o seguinte, até uma coisa engraçada, né? O Jota, assim como eu, ele gosta de canções que toquem o seu coração. E aí eu fui pondo as músicas e eu fui conversando com ele e ele não entendia as letras. Ele não entendia o que tava sendo dito. E eu falei, cara, não é possível. Não é possível que você não entende esse inglês fácil, básico, que tá tocando aqui no rádio. E eu fui igual o tradutor de rádio brega, sabe? O cara fala uma frase lá na música e eu fui traduzindo pra ele. E aí, isso me chamou a atenção pra uma coisa, cara, que é o seguinte. Há muito tempo, muito tempo mesmo, tô falando assim, há uns quatro, cinco anos, que me oferecem demais, que oferecem demais, pra ensinar inglês pro meu público. E eu sempre recusei. Você falou, cara, não é possível, imagina, não é possível. As pessoas sabem inglês, não, não, não precisa. Cara, e isso aí me deu um estralo que eu, meu Deus, cara. Realmente, velho, as pessoas, tem muita gente ao meu redor que não sabe inglês num nível aceitável. Provavelmente é o seu caso. Inclusive, quem é que não lembra o que aconteceu no vídeo da manifestação do Lula, né? Que eu fui conversar com uma menina lá. Ah, não, se não me engano, ela era alemã. Falei, ah, você fala inglês? Falei, eu improvisei, eu e minha mãe falei inglês ali. Olha que eu nem sou nenhum speaker, né? Não sou nenhum falador de inglês. Mas o básico ali, a gente arranha. E mais, tudo que eu ouço, eu entendo. Tudo que eu leio, eu entendo. O difícil meu é você destravar a fala, porque eu nunca falo inglês. De repente, ah, fala inglês aí, mas sai. Se você treinar ali, um dia, um dia e meio, sai. Dá pra sair falando. O fato é o seguinte, cara. Eu tenho certeza que tem muito mais gente do que eu esperava que não sabe inglês. E eu vou te trazer uma oportunidade de aprender inglês, tá? A gente vai fazer um evento, eu e o Marcelo Brigadeiro, neste domingo, às 20 horas, tá? Nosso evento vai chamar Passaporte pra Liberdade, porque realmente, cara, você não é um cara livre se você não fala inglês. Desculpa, cara, você precisa falar inglês, tá? Então nós vamos fazer um evento pra te apresentar o inglês de uma vez, tá? E é aquela história. Se você estudar um pouquinho... Eu não tô falando pra você, cara, você vai ter que parar tudo que você tá fazendo, não. Tudo que eu te ofereço é pra que você faça de uma forma leve, pra que você não tenha que parar o seu dia e gastar energia e dinheiro com isso. Não, cara, não. Aulas curtas, aulas rápidas, aulas dinâmicas, que se você fizer o que tá acontecendo ali, eu duvido que você não fale inglês. Então, presta atenção. Eu já vou deixar aqui o link aqui, ó, pra você se cadastrar, porque domingo, às 20 horas, domingo agora, dia 9, às 20 horas, nós temos um compromisso aqui pra você começar a falar inglês. Beleza? Isso é importantíssimo. É importantíssimo, eu quero que você esteja presente. Beleza? Vamos falar do que aconteceu com o Trump, né? Primeiro sai a notícia, saiu aqui no dia 30 de maio, às 18 horas. Júri decide que Donald Trump é culpado do crime de fraude contábil por supostamente ter escondido o pagamento com gastos de campanha de 130 mil reais à ex-atriz pornô Stormy Daniels pra silenciar um caso extraconjugal. Note que interessante, ele não está sendo condenado de subornar uma pessoa, de... Não. Ele está sendo condenado por não pagar o imposto referente a esse pagamento. Inclusive, é uma coisa engraçada, né, cara? Os Estados Unidos têm essa tradição de caçar as pessoas por fraude fiscal. Se você pegar a história do Al Capone, maior mafioso, talvez, dos Estados Unidos, o cara ali cometeu uma série de crimes, ele foi preso por quê? Por fraude fiscal. Acredite se quiser. Deu probleminha no imposto de renda lá e ele foi preso, né? Porque nos Estados Unidos, se você só nega imposto de renda, você vai preso. Beleza? E aí, eu vou ler essa thread aqui que eu achei bastante interessante, desse Twitter, né? Vamos lá. Donald Trump é condenado por fraude fiscal em caso de suborno de atriz pornô e pode ser condenado à prisão. Vamos lá. Donald Trump, empresário e ex-presidente dos Estados Unidos, foi condenado pelo júri do Tribunal de Nova York por 34 acusações de fraude fiscal. As denúncias são referentes a pagamentos que Trump teria feito para comprar o silêncio de uma ex-amante, a atriz pornô, Stormy Daniels. Trump e Stormy teriam tido um caso em 2006, quando o empresário já era casado com Melania Trump. Antes das eleições de 2016, quando foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos, o político teria subornado a atriz para impedir que ela se pronunciasse e prejudicasse a sua candidatura. Tem até uma foto deles dois aqui, né? O de causa de Trump, à época, Michael Cohen, foi quem teria realizado o pagamento de 130 mil dólares à atriz. Então, mediante a depósitos mensais feitos pela Trump Organization, registrados como despesas legais, o ex-presidente teria gradativamente reembolsado o advogado. Ele fez uma matriangulação, o advogado paga e a empresa paga o advogado. No total, foram 34 transações fraudulentas, na forma de 11 faturas, 11 cheques e 12 vouchers. A audiência de sentenciamento de Trump está marcada para o dia 11 de julho, podendo ser condenado até 4 anos de prisão. No entanto, é improvável que o ex-presidente vá para a cadeia. Além de não possuir condenações criminais prévias, Trump tem 77 anos. Cara, o cara tá bem, hein? 77 anos, né? E os crimes não foram violentos. Além disso, Juan Merchan, juiz responsável pela causa, declarou que não tem intenção de sentenciar um ex-presidente e possível futuro chefe do executivo à prisão. Olha a foto do juiz aqui, ó. Tá tudo empinado, né, mano? De juiz americano a gente pode falar numa boa, né? A expectativa é que Trump seja condenado à liberdade condicional e ao pagamento de multa, independentemente da sentença. O time legal de Trump pretende recorrer da decisão e devem tentar adiar o sentenciamento para a data posterior às eleições dos Estados Unidos. Mesmo com a condenação, Trump ainda poderá concorrer à presidência dos Estados Unidos. A Constituição estadunidense prevê apenas três requisitos para se candidatar. Ser residente dos Estados Unidos há pelo menos 14 anos, ter pelo menos 35 anos e ser cidadão nato dos Estados Unidos. Que isso é uma coisa até interessante, né? Aqui no Brasil a gente tem a tal da lei da ficha limpa. Que você vê como é um problema, não a lei em si, mas o espírito da lei. Porque se você precisa de uma lei para proteger as pessoas de escolherem deliberadamente pessoas que cometeram crimes, que país complicado, né, cara? Basicamente você tem que passar uma lei, cara, você não pode votar nesse cara porque esse cara foi condenado em algum crime. Né? É complicado, complicado, né? Assim, não há impedimento de candidatura para quem houver sido condenado por crime. Trump se pronunciou após o dever de tudo júri, declarando que foi uma desgraça. Esse foi um julgamento manipulado por um juiz em conflito de interesses e corrupto. O cara xingou o juiz ainda, velho. Vamos lá. O ex-presidente também afirmou que o real veredito virá em 5 de novembro pelo povo, em referência às eleições, e que ele é um homem inocente e que está lutando pelo país. O marido de Stormy Daniels declarou que, para a esposa, foi um grande peso que ela tirou dos ombros. Que posição humilhante também do marido dela, né? Mas enfim. Além de processos civis, em que é acusado de conduta sexual imprópria, difamação e fraude empresarial, Stormy responde por envolvimento no atentado de 6 de janeiro no Congresso dos Estados Unidos, tentativa de reverter os resultados eleitorais na Geórgia e posse ilegal de documentos sigilosos. E são outras opusações, são outros julgamentos que vão acontecer ainda. Esse daqui é da fraude fiscal. Então, uma coisa interessante, né, velho? Tudo bem você pagar a atriz para ficar quieta, mas paga o imposto, né? E aí, ele falou sobre isso, né? Vamos ver o que ele falou aqui, ó. O que ele falou aqui, ó. O que ele falou aqui, ó. We have a country that's in big trouble. But this was a rigged decision right from day one with a conflicted judge who should have never been allowed to try this case. Never. And we will fight for our constitution. This is long from over. Thank you very much. Why do you go to go over? We think they tell us... Só vou falar uma coisa pra você, cara. Imagina você ver esse vídeo sem legenda e entender tudo. É importante que ele falou de uma maneira muito devagar, pausada, palavras fáceis. Assim, vamos lá, vamos lá. Se você ainda precisa assistir filme dublado, tá? E assim, eu não tenho nada contra a dublagem. Eu sou fã dos dubladores brasileiros. Mas se você ainda precisa assistir filme dublado ou se você ainda, infelizmente, perde 80% do filme porque você fica lendo a legenda, cara, tá na hora de você... Tá na hora de você aprender inglês, né? Vamos lá. Donald Trump afirmou há pouco que pequenos doadores enviaram 39 milhões à sua campanha nas horas seguintes à condenação. Vamos ver outro pronunciamento do Trump aqui que ele falou. Agora, deixa eu lhe dar a boa notícia. A boa notícia é... Na última noite, nós só fizemos um relatório dessa manhã na história da política. Eu acredito. Talvez eu estou errado. Alguém vai encontrar que eu estou errado, talvez. Mas eu não acho que so. Eles criaram com donores de pequenos. Quer dizer, tipo, 21 dólares, 42 dólares, 53 dólares, 38 dólares, a record 39 million dollars in about a 10-hour period. No, think of it. I like those people. I guess it's backfiring. Now, I don't know. I'd rather not have it happen. I don't want to have it backfiring. I don't want to win this thing legitimately, not because they were stupid and did things that they shouldn't be doing. They shouldn't have brought this case. They were saying it this morning. this is a case that should not have been brought. And it all comes out of the White House. Crooked Joe Biden, the worst president in the history of our country. He's the worst president in the history of our country. The most incompetent. He's the dumbest president we've ever had. He's the dumbest president. Most incompetent president. And he's the most dishonest president we've ever had. And so many of the... He's a Manchurian candidate. You take a look at the way he treats China, Russia, so many others. You know, I ended the Russian pipeline. It was dead. He comes in and he approves it. And he gets three and a half million, meaning three and a half million is paid to the family, his family, from the mayor of Moscow's wife. And I said, where did that come from? Nobody wants to talk about it. But he's a very big danger to our country. And the only way they think they can win this election is by doing exactly what they're doing right now. Win it in the courts because they can't win it at the ballot. Ou seja, o cara tá dobrando a aposta. Vamos ver o pronunciamento do Biden, né? Deixa eu ver. Donald Trump refere-se a himself as a political prisoner and blames you directly. What's your response to that, sir? Do you think the conviction will have an impact on the campaign? We'd like to hear your thoughts, sir. Should you be on the ballot, sir? Donald Trump refere-se a himself as a... Donald Trump refere-se a himself as a... Donald Trump ser condenado o Biden diz que ninguém está acima da lei. Além de afirmar que ninguém está acima da lei nos Estados Unidos, Biden negou ter envolvimento na condenação do Donald Trump. Você vê que não tem ele falando, né? O cara tá tão lesado já, que nem... Acho que você quer falar nem... Ah, tem sim, né? Vamos lá, vamos ver o que ele fala aqui. E aí, o que acontece? As pessoas estão aclamando o Trump, velho. Por quê? Porque, cara, vamos ser sinceros. Você acha que... É, é, é... Você deslegitima uma liderança falando, cara, você tem que pagar uma atriz pornô e você não paga os impostos que você pagou pra essa atriz pornô. Assim, a própria natureza da acusação não é uma coisa que fira o... Sabe? O que o Trump representa pras pessoas. E assim, eu acho ele um babaca, tá? Eu, pessoalmente, acho o Trump um babaca. Só que o que ele representa é maior do que ele, né? Vamos lá. Olha só. Esse novo acionado. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Olha só. No UFC, lutador sai em defesa de Donald Trump. Vamos lá. Vamos lá, outro. Aqui, ó. Colin Ruggs do seguinte. Donald Trump has a method over 1.1 million followers on TikTok. Nossa, o cara ganhou mais de um milhão de seguidores do TikTok em 10 horas. Caramba, velho. Só por causa... Vamos ver o que que... Vamos ver o vídeo. Olha lá. O Dana White foi lá e fez essa pra ele, hein, meu? Olha lá. O cara ganhou um milhão e cem mil seguidores em 10 horas no TikTok. Vamos lá. Khabib Nagumengov. Acho que é assim que fala o nome dele, né? Todo presidente vai lá e promete pro cara que vai parar com a guerra. E agora, amigão, pra mim, o que é a cereja do bolo? Dá uma olhada na cara do... É o Guga Chakra aqui, né? Do Guga Chakra descobrindo, né? Aliás, mudando de opinião que condenado não deveria... não deveria disputar a presidência. Vamos lá. Um condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente e é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência nos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser herento e assumir a presidência dos Estados Unidos ainda que ele acabe atrás das gás. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia americana que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Ainda nós você tem que ver que isso aqui enfraquece a democracia. Caramba, velho. Vamos lá. Olha isso aqui no Poder 306. Está condenado e inelegível desde Jandira sobre Trump e Bolsonaro. Igual Lula, né? A diferença é que a condenação do Trump não deslegitima ele com as pessoas. A do Bolsonaro sim, tá? O Bolsonaro, assim, não é, a meu ver, não é tão grave quanto a condenação do Lula de corrupto porque o Lula é um corrupto, tá? Mas ainda assim é grave, né? O norte-americano foi considerado culpado, tarará, tarará. Aí a gente iria pegar-lhe, né? Vai lá e fala, cara, aqui, condenado e inelegível. Já que estamos em junho, festa junina da direita. E os dois aqui, o Trump... Pois é, cara. Olha o que aconteceu com o Trump depois que ele foi condenado. A popularidade dele só aumentou, né? Diferente do Bolsonaro aqui, mas enfim. Tá aí pra você ficar inteirado de exatamente o que aconteceu, pra você não falar bobagens e não se esqueça, presta muita atenção, você tem um compromisso comigo, domingo agora, dia 9, às 8 horas, pra você finalmente aprender a falar inglês. Beleza? The books on the table e vamos questionar tudo. Valeu!